E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí mais uma vez no canal do Zama E essa posição de câmera, o que será que vai dar isso? Nem sei, não tenho nem ideia Que posição de câmera é essa? É o suporte peitoral Do carro Eu acho que é legal, porque deve dar uma noção boa Do braço, das marchas e tal Regatou o marcha, sempre tira o pé aqui Nunca deixar o pé em cima da embreagem Porque tu já vai preacionar a sua embreagem Vai causar um desgaste prematuro dela Nunca deixar o pé em cima da embreagem Vai causar um desgaste prematuro dela Lógico, não vai dar pra ver o horizonte Quase posição de câmera, creio eu Mas vai dar pra ver os braços e tal A troca de marcha aqui Acho que ela pega também, porque a lente dela é bem ampla É só um teste mesmo, pra ver qual que é Estou com a câmera aí sempre E a gente vai testando um pouco Vendo o que fica legal Eu fiz com a outra, com a câmera articulada Lá, os vídeos com o carro Para quem não viu aí Dá uma procurada lá É um vídeo de homenagem ao Tio Cozo A câmera tá no vidro do carro Do passageiro, né? Do lado passageiro, do lado interno Com... Com a ventosa, né? Presa no vidro Eu fiz um vídeo O primeiro vídeo que eu postei foi no carro Eu acho É o primeiro O primeiro de todos Acho que foi no carro Se não me engano Mas foi com a câmera digital ainda Bom, é isso aí Só, como eu falei Só foi um teste rapidinho Como não dá pra ver nada aí Vamos só até a quinta marcha aqui Porra, Rosana Só o caminhão aí Porra, é verdade Saco, né? Também não gosto Eu gosto de caminhão Mas não gosto de muito Caminhão rodando a pista Caminhão é foda Pelo lado do caminhão O que que eu tenho pra falar? Não ultrapasse tudo de moto Não ultrapasse o veículo pesado Pela direita O caminhão, o ônibus Caralho, tem um bagulho ali em cima O que que será que é aquilo? Por quê? Porque ele não consegue enxergar Do lado direito É muito difícil enxergar do lado direito E subida Por que que fica... O caminhão vai em vento De ultrapassar na subida Daí fica a 60 km por hora O caminhão na subida Fazendo fila dupla Por que, meu amigo? Dependendo do tamanho da carga Se for um bitrem, né? Um treminhão, sei lá É... E caminhão é 12 e março, né? 14 e março Dependendo do caminhão Né? Só reduzida pra todo lado Dependendo do peso da carga Se o cara reduzir a velocidade Ele não sobe mais não, meu Já era Ele não sobe mais Isso, vamos dizer Ele vai perdendo em bala Vai perdendo em bala Se ele parar Ele também não sai Já era Ficar lá É isso aí Vou pausar o vídeo aqui Valeu pra todo mundo Que tem chego no canal aí, né? É... A Gertrude está internada ainda A Gertrude está internada ainda Nesse vídeo, né? Mas como eu falei É... No vídeo do... Do Calfdunt lá da Matança Só tiro pra todo lado É... Sempre é bom dar uma revisada também, né? Sempre é bom dar uma revisada na moto A cada determinada de quilometragem Depende da moto, né? Tem moto que é uma quilometragem maior 10 mil, sei lá Tem moto que é menos, né? 3 mil, né? Geralmente Moto 125, 250, sei lá 125, né? 150, 3 mil quilômetros Por aí Bom, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Né? E valeu Até o próximo vídeo aí